Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos à Faculdade Sansupeg. Sou eu, Fernando, mais uma vez aqui para vocês, é, todinho para vocês. Mais um semestre, começando aí agosto de 2023. Vamos falar um pouquinho sobre público-alvo? Sim, porque vocês vão montar a solução de vocês, o serviço de vocês, a estratégia de vocês, a abordagem de vocês, e tudo isso vai ter um público-alvo. Ah, professor, mas eu estou fazendo o meu pipa direcionado para a educação, porque eu quero ser só professora. Ok, profa, então o seu cliente é o aluno. Agora você vai ser profa infantil 1, fundamental, séries iniciais, superior. Que prof que você quer ser? Qual serviço você vai prestar? Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Então, ah, professor, mas eu faço matemática, eu quero dar aula só. Tudo bem, seu cliente é o aluno. Ah, professor, mas eu não vejo assim, porque o aluno tem que aprender, todo cliente aprende também, fica tranquilo, qualquer serviço, não importa. Ah, é uma questão de abordagem, é lógico que eu não posso tratar a aprendizagem dessa forma, dessa forma capitalista, empresarial. Ok, eu só quero que você entenda que nós, todos os, a qualquer momento nós estamos empreendendo, tá? Empreendendo dentro das empresas, das instituições e organizações que representamos e trabalhamos nelas, ou empreendendo fora delas também. Somos empreendedores natos. Alguns com algumas limitações, algumas crenças limitantes, alguns não querem assumir a empresa em si, se tomar a frente, ser um líder ou empresário, mas você está investindo o seu tempo, sua energia, seu conhecimento dentro de uma instituição também. Então, você pode empreender dentro de um local, você não necessariamente precisa abrir uma empresa para empreender. E você pode empreender como plano B também. Então, empreender é algo natural, seu irmão. Não é algo, essa construção que fazem inatingível, difícil, complexa. É lógico, montar uma empresa, fazer todos os trâmites, cuidar de equipe, gerenciar todo o negócio, sim. Tem um leque gigantesco de complexidade, com certeza. Lembrando que complexo é tecido, né? Porque plexo é tecido e com é junto. Então, tecido junto. Então, ninguém faz nada complexo sozinho, porque é complexo. Então, a gente precisa de outras pessoas para nos apoiarem, nos auxiliarem em nossos empreendimentos, na nossa própria vida e também empreendimentos, talvez no CNPJ alheio, né? Na pessoa jurídica do outro, né? Eu, por exemplo, empreendo muito na faculdade de SANSPEG e a empresa não é minha, mas eu empreendo dentro da faculdade. Eu trabalhei em inúmeras áreas, desbravando setores, no sentido de que não existia nada ali e eu criei do zero. Eu, em Joinville, por exemplo, eu matriculei o primeiro aluno. Então, é desse tipo de empreendimento que eu estou falando. Então, quando você vende, você está empreendendo também, quando você matricula, quando você dá aula, quando você aplica a sua energia, seu conhecimento, você está empreendendo ali, naquele local que você está aplicando. Mas, formalmente, tem toda essa aura do empreendedorismo, como, ah, eu vou ser empresário, eu vou ser empreendedor, startupeiro, né? Esse cara de startups, né? Que é o formato de empresas de crescimento exponencial, que nós também vamos ver ao longo do semestre. O fato é, você está sempre empreendendo. Nesse momento, você está empreendendo a sua energia e tempo aqui, dando atenção a essa aula para aprender, né? Então, nesse momento, estamos fazendo uma espécie de aprendedorismo, não é isso? Tomando licença poética, né? Será que existe essa palavra? Será que eu posso falar isso? De qualquer forma, a ideia aqui é falar de público-alvo. Por quê? Porque alguém vai se servir do seu serviço. Alguém vai usar isso. Então, quando a gente empreende a nossa ideia, a nossa sugestão, a nossa força, energia e conhecimento, é para alguém, para algo, para melhorar. Alguém vai usufruir daquilo, mesmo que seja eu mesmo, ou a minha classe, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e, talvez, com o meu apoio visual vai ficar mais fácil. O apoio visual é um pacote de slides que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês e, dessa forma, vocês conseguem não só me ouvir, mas também ver, né? E, dessa forma, a compreensão acaba ficando mais clara. Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, né? De forma que vocês consigam usufruir desse conhecimento e aprender com a excelência que vocês merecem, né? Então, vamos lá. Lembrando que, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Novaes da Silva e eu dou aula na Faculdade de São Sperg, tenho 30 anos de experiência acadêmica com empresas nacionais, internacionais. Acadêmica eu tenho 10 anos apenas, né? Sou mestre em design, bacharel em administração e vou conduzir esse momento até o final dele. Espero ser breve. bom, coloquei aqui, né? A minha apresentação aqui, quero compartilhar com vocês, preparei com muito carinho para a gente entender um pouquinho mais sobre público-alvo, né? Todo mundo fala sobre cliente o tempo inteiro, né? Mas sai atirando igual uma metralhadora. Recentemente, eu tive uma reunião em que esse meu par, esse colega que estava em reunião comigo, me disse, Fernando, vamos ser mais snipers, não vamos fazer igual Rambo, sai atirando para todo lado, vamos direto no ponto e vamos precisamente entender o que eles precisam e a gente oferece com mais precisão e assim a gente vai ser mais assertivo. Achei incrível, achei fantástico, não só a ideia, mas a abordagem e também a metáfora sobre isso. Então, quando eu conheço o meu público-alvo, eu consigo ser mais assertivo e consigo realmente ser mais sniper, né? Sniper, para quem não sabe, é aquele atirador de elite, aquele que a quilômetros de distância consegue acertar o alvo, né? E o Rambo, no filme, a analogia é que ele saía atirando para todos os lados e quem acertasse estava bom, né? Por isso essa metáfora desse meu colega. Bom, então, quando a gente fala sobre o público-alvo, né? Tem até aqui um... não foi proposital isso, né? Mas aqui no material que eu preparei tem aqui o alvo, né? Aqui onde vocês conseguem perceber aqui que estamos atrás do alvo sempre, o tempo todo, né? E o alvo sempre vale mais ponto. Mas, para isso, eu preciso conhecer e saber a importância, saber o caminho, como eu chegar até ele. Então, a gente vai ver o que é o público-alvo, por que definir, a importância disso, os outros tipos, né? Porque tem público-alvo, tem persona, tem ICP, tipo de segmentação, como eu defino isso, alguns exemplos, as melhores ferramentas e a gente fecha com os principais erros, ok? Bom, introdução ao público-alvo aqui, vou compartilhar com vocês. Poxa, bom, primeiro eu queria dizer que eu estou extremamente feliz em estar aqui com vocês, né? Nesse momento e começando o semestre já com esse tema que foi... tudo isso é muito base do que eu estudei muito profundamente no mestrado, né? Já defini, já defendi. O meu mestrado foi sobre cliente. Então, quando eu falo da definição do público-alvo, eu falo do resultado do processo de segmentação de mercado, que identifica esses grupos de consumidores com características afins. Então, a empresa, ela deve identificar em qual segmento ela deve mirar, de maneira que ela consiga atender às suas necessidades e desejos, entendeu? Então, é possível atender um ou mais segmentos de mercado, mas a empresa deve estabelecer diferentes formas de atender e se comunicar com cada um deles. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da educação, porque eu sou um professor, trabalho numa instituição de ensino superior, em que o público-alvo é pessoas com ensino médio em diante. Então, eu sempre brinco que é de 18 a 88. Mas, para educar essas pessoas, né? Desde criança, eu sempre falei para o meu filho, que agora está com 21, se Deus quiser, no final do ano ele se forma um profissional de educação física e ele, desde criança, ele ouve o pai dele falar, tem que fazer faculdade. Inclusive, eu ainda formei de novo antes dele, que eu brinco com ele. Estou na sua frente de novo. Mas não é uma competição, mas sim eu quero ser uma inspiração, uma referência para ele. Então, o público-alvo é um grupo de clientes potenciais com características em comum que influenciam seus comportamentos de consumo e para quem as empresas direcionam suas estratégias de marketing. Lembrando que, para quem já estudou um pouquinho sobre marketing, né? O marketing tem o famoso 4Ps, né? Do marketing, que é o preço, praça, produto e promoção. Então, quando eu falo de público-alvo, eu só vou conseguir traçar o meu preço, entender qual é o meu produto e as características dele, entender em qual lugar que eu vou atuar e como eu vou promover se eu ativar o público-alvo. Então, o público-alvo vem antes do isso. Exatamente, exatamente. É lógico que tudo tem que, tudo é importante, né? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa mais importante do que a outra. Mas, em questão de pensamento e mentalidade, né? Eu vou criar um produto pra quem que eu vou criar esse produto? Eu vou desenvolver um serviço pra quem? Porém, como já vimos, né? Essa é uma definição, é uma visão meio defasada do marketing. Hoje, nós já entendemos que as pessoas não são todas iguais. elas têm diferentes perfis, gostos e comportamento. Então, definir um público-alvo pode parecer estranho pra quem começa um negócio. Afinal, o que a empresa quer? Alcançar o maior número de pessoas e conquistar o maior número de clientes e ter lucro. É isso. E o público-alvo, por outro lado, afunila o mercado apenas pra determinados segmentos. Mas isso é desfasado. Hoje, a gente já sabe que as pessoas são diferentes, elas têm diferentes perfis, gostos, comportamentos. Então, você não vai conseguir atendê-las com uma única estratégia. Por exemplo, no ensino superior, eu tenho aluno de 18 a 88. A abordagem é a mesma? Não. Com certeza o de 18 tem mais facilidade tecnológica por questões óbvias, tá? E eu digo com certeza sendo bem generalista, porque não é necessariamente assim. De qualquer forma, essa certeza me dá através da minha experiência. O que eu quero dizer é, é muito mais fácil um jovem de 18 anos saber mais sobre tecnologia do que um jovem de 88 anos. Sim. Porque o jovem de 88 também é jovem. Ele só é jovem há mais tempo. O ponto é, você consegue atender, mas não com a mesma estratégia. Tem que ter uma estratégia pra cada segmento desse público, tá? Ah, mas é o mesmo produto, é a mesma informação, não dá pra ser o mesmo folder, o mesmo flyer? Talvez, mas a forma como eu vou comunicar, acredito que não. Por quê? Porque onde esse cara vai estar, por exemplo, já é diferente. Onde eu encontro o meu público, onde eu encontro o público de 18 anos nas redes sociais, tranquilamente. Então, uma abordagem no Instagram, no TikTok, no Threads, enfim, no YouTube, é muito mais fácil eu chegar nesse jovem. Talvez nesse jovem há mais tempo, de 80 e poucos anos, da idade prateada, geração prateada, que a gente chama, eu vou ter que fazer uma abordagem diferenciada. Talvez eu realmente tenha que ir lá com um panfleto no local que esse cara frequenta e entregar na mão dele, pra que ele chegue, pra informação chegar nele. Ou mandar por WhatsApp, ou no Facebook, que é uma rede social um pouco mais antiga, digamos assim, mais frequentada por esse público. Então, eu tenho que entender o meu público e entender o comportamento dele. Eu tenho que definir o público-alvo, né, e pra otimizar os meus esforços, os meus investimentos em marketing, pra que as pessoas tenham mais afinidade com a minha marca e mais chances de se tornarem meus clientes. Então, você pode desenvolver estratégia pensando no perfil de cada segmento, em vez de tentar se comunicar com todo mundo, ao mesmo tempo, de um jeito só. Esse cara que faz uma propaganda e acha que vai matricular todo mundo com essa mesma propaganda, esse cara não estudou nada, ele não entende nada de cliente. E eu digo isso, pode dar certo? Não, não só pode quando deu certo durante muitos anos, mas hoje o mundo mudou. Estamos numa outra geração, geração de experiência, geração que tem outros desejos, tem outras necessidades, tem outras vontades e tem outras exigências. Então, a gente pode resumir essa questão da importância de conhecer o público-alvo nesses seis fatores, elementos. Primeiro, estabelecer um posicionamento alinhado ao perfil de potenciais clientes, depois criar uma comunicação de marketing mais relevante para o segmento, depois despertar a identificação do público com a marca e fortalecer a relação. Por quê? Porque eu quero me relacionar com a marca. Eu não posso vender e dar as costas e acabou, já vendi, bati minha meta, está ótimo. Eu tenho que vender, eu tenho que continuar despertando desejo nesse mesmo cliente, porque é mais barato para mim investir no meu cliente, que já é meu cliente, tentar vender uma outra solução para ele, do que conseguir captar outro cliente. Isso é a minha opinião da captação. Ah, mas eu tenho que vender, Fernando. Sim, mas é muito mais barato, a atração, o esforço é menor. Eu pegar o meu cliente e oferecer várias soluções para ele, o mesmo cliente, e garantir o lifetime value, que é o tempo de vida desse cliente na minha empresa, como o meu cliente, do que eu ficar indo atrás todos os dias de novos clientes. Eu consigo pescar na minha própria piscina aqui, no meu próprio laguinho aqui. Por isso, eu tenho que ter produtos em esteiras, produtos complementares. Vou dar um exemplo novamente da educação, mas isso pode estender para outras situações. Um exemplo da educação. Na faculdade de Santos Peg, matricula lá o aluno, ok, para a graduação. Então, a faculdade de Santos Peg tem uma característica fantástica, que ela faz o seguinte, ela ainda tem, além de tudo que ela oferece, ela ainda tem cursos complementares. Por exemplo, se você quer ser, você pode fazer um curso tecnólogo em gestão financeira, em dois anos você se forma. Você faz mais dois anos, você se forma bacharel em contábeis. Sim, um encaixa no outro. Por exemplo, você pode fazer dois anos de processos gerenciais, mas dois anos você se forma administrador de empresas. Ou se você quer fazer processos gerenciais e depois gestão financeira, você só faz mais um ano. Ou seja, em três anos você fez duas faculdades. Então, tem uma série de ramificações para manter esse cliente constantemente com a gente. Sim, mas para também suprir as suas necessidades. Por quê? Porque a nossa carreira é muito fluida, principalmente hoje. Hoje nós estamos na geração do long life learning. Aprendizagem para a vida toda. Ou seja, eu nunca paro de estudar. Então, por que não na mesma instituição? Por que não sempre comigo? Se eu tiver uma relação com esse cliente, uma relação de confiança, de segurança, que ele veio aqui e foi muito bem tratado, por que ele vai mudar? Nós, seres humanos, somos seres humanos de rotinas. Nós gostamos de frequência, de rotina, de consistência, quando a situação ou a experiência é prazerosa, é boa. E não só gostamos, quanto nós evangelizamos, nós distribuímos isso. Então, é muito mais barato eu investir nesse mesmo cliente, novamente, do que eu ficar trabalhando recortes e buscando aumentar a minha gama de clientes. É lógico que eu tenho que estar o tempo todo buscando novos clientes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter estratégias para manter esse aqui por mais tempo. Então, essa é a ideia de hoje. Trazer a educação como um usuário constante de longo prazo. E não mais acabou o curso, eu me formo, tchau, eu nunca mais volto na faculdade. Então, despertar a identificação do público com a marca e fortalecer essa relação é extremamente possível e talvez seja a parte mais importante de eu saber o meu público-alvo e conhecer o meu cliente. Diferenciar-se dos concorrentes na mente dos consumidores também é algo que todos têm que ter. Todo mundo tem que ter a sua proposta única de valor, que se chama PUV, a famosa PUV, proposta única de valor, onde eu tenho aquele diferencial maravilhoso. Se você pega, por exemplo, eu gosto de dizer que nós temos uma característica que é a humanidade aumentada. Se você está com a gente já há algum tempo, se você conhece a faculdade de Santos PEC, se você não conhece, provavelmente quando você conhecer, você vai realmente se impressionar com o atendimento da faculdade. Sim, o atendimento. E eu digo da faculdade por quê? Porque são dos professores, é uma coisa cultural. Eu já fiz pesquisa com os alunos e esse foi o principal dado repetido nas entrevistas com os alunos. onde eles falam e repetem sempre que são muito bem acolhidos e tratados. Equívocos, erros, acontecem, como em qualquer outro serviço. Mas eles são muito bem tratados, porque a gente tem uma preocupação gigante em acertar com o cliente. E nós percebemos que em outras instituições isso não é tão assim, tão forte, posso dizer assim. Não que eles não queiram acertar ou não atendem bem, mas não como a faculdade de Santos PEC. Esse é o grande diferencial, a nossa relação. Nós temos um gestor de sucesso do aluno, entendeu? Entendeu que tem uma equipe de pessoas preparada para cuidar do cliente do começo até o final? Então, toda essa equipe é treinada constantemente por diversos profissionais. Tem muita formação, muito treinamento dentro da faculdade para garantir excelência nessa abordagem com vocês, clientes ou futuros clientes que estão assistindo esse vídeo. Eu defendo, eu visto mesmo a camisa da faculdade de Santos PEC, porque é o lugar que eu trabalho e eu acredito muito no trabalho que a gente faz aqui. Outra coisa importantíssima é o trabalhar com nichos de mercado, cujas necessidades não são atendidas. Olha aí, acabei de falar, eu tenho relacionamento com várias faculdades e eu visito, eu faço, eu visito a SEGA. O que é visitar a SEGA? Eu vou na faculdade como aluno, nem todo mundo me conhece, o pessoal ali do atendimento, ou eu ligo também. Tem diversas formas de você entrar em contato com as instituições de ensino hoje. E, infelizmente ou felizmente, eu sou mal atendido, na maioria dos casos. E, por conta disso, isso me dá ferramentas, e material para eu treinar a nossa equipe de como não fazer. porque realmente existem várias situações em que eu saio rindo porque eu penso assim, caramba, como que pode ter se tratado desse jeito? Eu sou um potencial cliente e eles nem fizeram questão. Então, você vê que falta ali uma cultura, falta um reforço, um treinamento, enfim, um direcionamento, falta bem liderança mesmo para que esse cliente seja melhor atendido. E, por último, mas não menos importante, foco no cliente certo. O que é foco no cliente certo? É evitar desperdício de esforço com quem não tem interesse na marca. Por isso que, se eu souber, de verdade, quem é o meu cliente, cara, eu vou direto nele, igual o Sniper, como eu estava falando lá no começo. Eu não vou ficar atirando para todos os lados. E o público-alvo, essa persona e o ICP são as ferramentas mais utilizadas no marketing para orientar as estratégias. Embora sejam semelhantes, muita gente até se confunde, mas hoje eu vou esclarecer para vocês a diferença de público-alvo, persona e ICP, que são os termos, são termos e são ferramentas também de diferenciação, que vocês vão entender, de abordagem, que são coisas bem diferentes. Parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Quem fala que é a mesma coisa é quem realmente não entende nada de cliente, de abordagem. E vocês vão entender que dá para eu usar elas juntas, essas abordagens juntas, e dá para eu utilizar elas também separadas, enfim, até porque cada uma é para uma coisa. Então, vocês vão, fiquem comigo que vocês vão entender. Presta atenção. Tanto, vamos fazer a diferença agora de público-alvo e persona. Tanto o público-alvo quanto a persona define com quem a marca deve se comunicar. Anote aí. Público-alvo define com quem a marca deve se comunicar. E a persona também. Mas eles fazem isso de formas diferentes. O público-alvo é a descrição de um conjunto de características em comum de um segmento de mercado. Eu vou repetir para vocês fixarem. O público-alvo é a descrição de um conjunto de características. Entendeu? São as características daquele público ali. Todos moram nas mesmas regiões. Todos têm a mesma altura. Todos têm a mesma cor da pele. Todos têm o mesmo gosto. Enfim, vai depender de qual tipo. Estão vendo o mesmo comportamento. Todos gostam de determinada situação. Todos frequentam determinados locais. Enfim, eles têm características em comum. E assim eu consigo segmentar. Já a persona, ela é a descrição de um personagem que representa o seu cliente ideal, baseado em dados reais sobre as dores, interesses e comportamentos do seu público. Com uma pessoa em mente em vez de um grupo genérico de consumidores. A comunicação tende a ser mais próxima e humanizada. A persona, cara, é um negócio maravilhoso. Se eu souber utilizar, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma tratativa diferente. O público-alvo ele é usado para segmentar a campanha e definir o posicionamento da marca para cada grupo de consumidores. de maneira que consiga atender as suas necessidades e se comunicar melhor com elas. Então, sim, a persona não. Tanto que quando eu trabalho com persona, a persona normalmente tem a ver com as mídias orgânicas ou com o marketing de conteúdo. Quando eu imagino o que abordagem eu vou fazer e aí eu crio narrativas, soluções para mídias sociais, soluções de comunicação mais próxima em vez de apenas mirar num público-alvo no geral. O público-alvo eu utilizo muito ali para fazer, por exemplo, campanha paga de mídia social, tudo que é ads, Facebook ads, Google ads, Twitter ads, eu não sei se Twitter tem também a parte paga lá, tem o threads, tem o, como é que é, o TikTok ads, enfim, YouTube, tem tudo que é ads da vida, que é advertisement, ads significa advertiser, que é propaganda, né, quando eu faço campanhas de mídia paga direcionado, né, estratégias de marketing, de abordagem, essa quando você abre na rede social e vem sempre um cara que você clicou dizendo que é anúncio e tal, esses anúncios são pagos, tá, por isso que aparecem tanto para vocês, tudo isso é ads, tá, porque ads é a abreviação de advertisement, que é, significa publicidade, propaganda ali, em inglês, tá, por isso esse ads, eu gosto de explicar porque, por mais que seja óbvio para muitos de vocês, mas eu sou professor, eu estou aqui para tentar esclarecer ao máximo aí, esse entendimento e gerar clareza para vocês, né, no caso da persona não, da persona, ela não tem esses ads da vida, a persona é uma abordagem diferente, mais personalizada, né, por isso que eu posso para o mesmo, para o mesmo serviço, eu posso ter várias personas, novamente, eu quero vender administração de empresas, vamos lá, curso, quero vender curso de administração de empresas, para todo mundo, né, quero matricular todo mundo, mas eu crio uma persona de 18 anos, eu crio uma persona de 25 anos, eu crio uma persona de 80 anos, eu crio várias personas, porque cada uma eu vou agir com uma estratégia, porque são gostos, costumes, enfim, são situações diferentes, então, o discurso não dá para ser o mesmo, entendeu, foi o tempo que dava, hoje não dá mais para ser o mesmo, mas nada impede de funcionar as duas coisas ao mesmo tempo, tá, uma coisa não exclui a outra, tá, e o terceiro, né, mas não menos importante é o ICP, né, eu falei bastante de persona e de público-alvo, agora vamos ver um pouquinho de ICP, ICP é Ideal Customer Profile, ou o perfil de cliente Ideal, que também são ferramentas importantes para as empresas, mas aplicadas em diferentes estratégias, e normalmente o ICP, ele é aplicado para vendas para empresas, tá, não só para empresas, mas normalmente é para empresas, a gente chama de Business to Business, né, que é quando a empresa vende para outra empresa, então, o público, o público-alvo costuma ser usado no marketing a fim de segmentar a campanha e definir estratégia de preço, promoção, produto, distribuição, e além disso, é uma ferramenta usada tanto em empresas B2C quanto B2B, no caso do ICP, ele é mais utilizado para empresas, eu trouxe aqui um outro quadro aqui, que esse aqui separa certinho para vocês entenderem do que eu estou falando, por exemplo, o público-alvo, ó, é a definição ampla aqui, deixa eu colocar, eu adoro um laserzinho, aqui, ó, a definição ampla do público da empresa, a persona é específico do público-alvo, o ICP é dado pela empresa como cliente ideal, tá, aqui, ó, no público-alvo, eu defino com base dados demográficos, econômicos, comportamentais, na persona, eu defino com base entrevista com clientes atuais, dores e rotinas, isso aqui pode ser fictício ou também pode ser através de pesquisa, eu gosto de fazer através de pesquisa, por quê? Porque além da minha opinião e da minha experiência, tem os dados, né, e os dados não mentem, eles estão ali, eu tento, eu preciso saber interpretar os dados, mas os dados estão ali, né, então fica mais fácil eu tomar decisão quando eu tenho dados em minhas mãos, né, informações sobre o que está realmente acontecendo, e o ICP definido por dados abrangentes também vindo de pesquisa de marketing e de vendas. O público-alvo aqui é um último exemplo, mulheres de 30 a 50 anos brasileiras na área médica, isso é o público-alvo, ó, para o mesmo público-alvo agora, a estratégia de persona, a persona é a Fernanda, eu dou um nome para a persona, é muito louco fazer, é muito legal, eu dou um nome para a Fernanda, eu coloco aqui uma idade para ela, 40 anos específica, não é 41 nem 39, é a Fernanda de 40 anos, a profissão dela ela é médica, dermatologista, tá vendo como é que é específico? Ela vive em São Paulo com um marido e duas filhas e encontra dificuldades para conciliar a rotina de consultório e em casa. Entendeu que aqui, quando eu tenho a persona, eu consigo ver lacunas, lacunas na rotina dela e a partir daqui criar soluções específicas para ela, tá vendo que para ela, se eu fosse vender um curso de educação para ela, não poderia ser, ela tem dificuldade de conciliar a rotina, então eu tenho que fazer algo extremamente online para ela para ela ter flexibilidade, eu não posso travar ela, se ela já está com dificuldade de rotina, só com a rotina dela, então, entendeu como é específico? E o ICP, tá vendo ele, o ICP, que é o cliente ideal, médicas com consultório próprio da região metropolitana de São Paulo, ou seja, eu quero vender para o consultório, você está entendendo? eu quero vender para o consultório, eu não estou ligando se é a Fernanda, se é o João, eu quero vender para o consultório, é B2B, tá? Então, o meu produto é para médicas com consultório próprio na região metropolitana de São Paulo, daqui a pouco eu tenho uma agência de atendimento a pessoal, de atendimento de consultórios, eu faço formação de atendimento consultório, enfim, uma série de fatores que eu posso descobrir quando eu faço mapeamento de persona, quando eu faço realmente, utilizo a ferramenta correta aqui para fazer a abordagem a mais acertida. Continuando aqui, os tipos de segmentação do público-alvo, como eu falei, eu tenho que achar o conjunto de características ali em comum, como é que eu faço isso? Eu faço isso através de segmentação geográfica, por exemplo, geográfica, o que que é? Eu me baseio em características sobre o local que o público-alvo mora, trabalha ou frequenta, como cidade, estado ou país, o tamanho da cidade, a área rural ou urbana, a área residencial ou comercial, o clima da região. Eu moro aqui perto da praia, mas é no sul do Brasil, então não é calor o tempo inteiro. Por isso que eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que entender um pouco mais sobre isso para não fazer uma abordagem. Quem vende lá na Bahia não vai vender aqui. Quem vende lá na Bahia não vai vender. Se você vende aquecedor, meu amigo, lá na Bahia não vai vender. Não vai vender. Ah, tem uma região, então, mas 90% não vai vender. Então, não é lá, é aqui no sul do país. Então, eu tenho que conhecer os dados demográficos para saber tomar essas decisões de abordagem. Então, tudo isso é importante. segmentação demográfica agora. Ali, no caso, eram os dados geográficos, desculpa, agora os dados demográficos. Então, aqui, a utilização de variáveis que são utilizadas para caracterizar uma população como idade, gênero, cor, raça. Aqui, eu gosto de dizer que você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que lembrar que o cliente é o que paga. Então, todo mundo é cliente. Quando eu falo que todo mundo é cliente, aí eu desmistifico ou eu confundo vocês. Porque o que eu quero dizer é que por mais que o meu cliente é o jovem de 18 anos, que está ali 17, terminou o ensino médio, ele ainda não trabalha. Como é que ele vai pagar a faculdade? Então, eu tenho que conversar com ele, mas eu tenho que conversar também com o pai dele, porque quem paga? Então, se eu quero vender para um bebê, eu tenho que convencer a mãe que é importante aquele produto para o bebê. Se eu quero vender no dia dos namorados, eu levo em consideração a minha namorada ou o meu namorado, mas eu tenho que vender para os dois. Por quê? Porque um compra para o outro. Então, eu tenho que entender os dados demográficos e que segmentação que eu vou utilizar. Tudo isso são dados para eu tomar a decisão. Então, eu tenho que ser muito inteligente aqui nessa análise de como que eu vou fazer. O tamanho da família, por que tem a ver o tamanho da família? Poxa, porque é diferente um cara solteiro ou um casal sem filhos de uma família cheia com o papai e mamãe, dois filhinhos, o cachorro. É outra família, é outra casa, é outra TV, é outra rede social. Os cômodos precisam ser maiores, precisam ser menores? Morariam no apartamento loft? Se é um casal só com cachorro ou sem cachorro? precisa ser um com vários quartos? Então, tudo isso leva em consideração na tomada de decisão de como vai ser essa minha abordagem. Então, o tamanho da família, a renda familiar, escolaridade, exatamente. Por quê? Porque quanto mais escolaridade, espera-se que, teoricamente, essa pessoa seja mais crítica. A abordagem tem que ser um pouco mais bem explicada, o risco é um pouco mais nacional. ocupação e a religião também, tudo conta, tudo conta, né, pessoal? Então, continuando aqui, a segmentação psicográfica, na segmentação psicográfica interessam as características da individualidade e subjetividade. Isso aqui é difícil medir, mas tem como também, tem muita pesquisa sobre isso. Por quê? Por quê? Poxa, eu posso medir estilo de vida, personalidade, crenças, valores, interesses, motivações. Então, estilo de vida, principalmente hoje, isso está sendo muito considerado. Por quê? Porque hoje em dia tem muito, a pessoa que leva muito a sério o fato de ser fitness, aquela coisa, não, eu não sou fitness, eu bebo. Então, cada um tem um comportamento diferente. A questão também, de ser inseguro, extrovertido, autoritário, responsável, etc. Hoje, tem um comportamento muito diferente. Antigamente, com 18 anos, o mundo queria ter carro. Queria tirar sua carta, pelo menos, sua habilitação, para dirigir no carro do pai, mas queria. Hoje, não. Hoje, eles demoram mais para desejar carro, tem muitos que não desejam mais, o veículo não é mais um desejo, como antes. E eu falo antes, é realmente o famoso na minha época, mas não, era uma outra, era uma outra geração, que queria dirigir logo, para dirigir, era uma coisa de independência. Hoje, qualquer lugar que você estiver, você pega um Uber e vai. E dificilmente não vai ter. É lógico, mulheres, o mundo continua sendo machista e perigoso, mas existe um cuidado, mas ainda assim, o comportamento mudou. Então, eu tenho que entender o estilo de vida dos meus clientes também, para fazer uma abordagem direcionada para eles. Então, e, por último, mas não menos importante, na segmentação comportamental. Segmentação comportamental, ela é determinada pelo perfil comportamental do cliente. Por exemplo, habilidades, como liderança, comunicação, frequência de compra, fidelidade às marcas, sensibilidade ao preço. O que é isso, gente? Isso aqui é o seguinte, eu tenho um mercadinho aqui na esquina da minha casa. Quando eu vou fazer compras no mês, eu vou no mercado que é atacado, porque é mais barato. Mas o trivial, cara, eu desço aqui e vou aqui na esquina de casa e compro aqui no mercadinho, que é mais caro, mas, pô, é coisa rápida. O futuro, o futuro é que eu não desça para lugar nenhum, que eu simplesmente coloque a minha lista e assim que a minha geladeira disser para mim, olha, Fernando, acabou o alface, já assona lá onde eu sou cliente e já manda entregar. e eu não preciso mais me deslocar até lá. A não ser que eu seja essa pessoa que tem o prazer de ir no mercado, tem gente que tem isso, mas, de qualquer forma, o futuro é isso. Hoje você entra no site da Amazon, ela já direciona a coisa que você viu por último, ou seja, coisa que você já está meio predisposto a comprar. Ah, o mundo consciente precisa melhorar a consciência? Com certeza, mas, independente disso, com esse tipo de situação, aos poucos, os produtos e serviços vão chegar até você. à medida do seu desejo, o seu gosto, e a sua conta do seu financeiro para pagar. Você não vai precisar mais se deslocar até o produto. Então, conhecer que tipo de produto esse cara, esse cliente, gosta frequentemente de comprar, que tipo de coisa que ele se interessa, é importantíssimo para eu conhecer o comportamento do meu consumidor e entregar para ele o que ele quer, antes mesmo dele pensar que quer, porque se em algum momento ele apontou o que gosta, eu já entrego a solução para ele. Isso facilita a tecnologia trabalhando ao meu favor. E quando o cliente é uma empresa, que é o famoso B2B, quando o cliente é uma empresa, a segmentação tende a adotar outras características, já que estamos falando de clientes que são empresas. Aqui embaixo, eu coloquei localização, características geográficas, porte da empresa, segmento de atuação, faturamento e maturidade do mercado. É importante eu ressaltar que os decisores e compradores do mercado B2B são pessoas. Por isso, também é possível utilizar características demográficas, psicográficas e comportamentais se você estiver se referindo à pessoa com quem você vai conversar. No final das contas, é uma empresa tal, é B2B? É, mas tem um cara lá que você vai conversar. Não é robô? Ainda não, pelo menos. Então, dá para você fazer essa abordagem. E como é que eu defino o meu público-alvo? Vamos lá. Primeiro, eu entendo qual é o problema que o meu produto resolve. O que é o problema que o meu produto resolve? Por exemplo, eu vou colocar aqui a educação, problema de emprego, de empregabilidade. Esse cara quer ganhar mais, esse cara quer entender melhor o mundo, esse cara quer ser promovido, esse cara... Então, ele resolve vários problemas. Educação superior, por exemplo. Mas eu vou colocar aqui uma outra abordagem que eu costumo dar para os meus alunos, inclusive no PIPA 3, eu falei sobre isso, que é a disciplina do terceiro semestre, que é olhar para dentro, entender o seu negócio, o seu produto, principalmente quais são as dores, necessidades que ele é capaz de resolver. Fazer esse exercício é extremamente importante para eu entender o que problema que eu resolvo do meu cliente. se você entender o seu negócio olhando para dentro, é meio que emendado para você ser esse cara solucionador, essa empresa solucionadora de verdade, e não só para bonito, só para parecer, ah, eu soluciono, tenho o melhor curso. Melhor curso para quem? Então, assim, produtos existem para solucionar problemas que as pessoas têm em suas vidas. Eu vou colocar aqui, a empresa IP, por exemplo, ela sabe que as pessoas precisam lavar a louça e querem um produto de boa qualidade com um bom rendimento que respeite o meu ambiente. Então, é isso que a empresa procura resolver com o seu detergente. Essa é a proposta de valor, entendeu? É o principal benefício que a empresa propõe. Pense também a respeito do seu produto. Que problema esse produto resolve de verdade? descaradamente, o produto, pensa no produto. Por que as pessoas compram esse produto? Por que as pessoas usam esse serviço? Quais benefícios relevantes ele oferece? Pensa nesse serviço. Observação importante. Aqui, nós estamos considerando que a sua empresa já tem um produto e está tentando entender qual que é o público-alvo, o que é uma situação comum. Porém, se você ainda está na fase de criação de um produto ou de uma empresa, é interessante olhar primeiramente para o mercado, dar aquela analisada no concorrente, né? E identificar as necessidades desatendidas. Por exemplo, eu vou... O que que a minha concorrência está fazendo não tão bem feito? E eu gosto de dizer, novamente, eu vou puxar a sardinha aqui para a Faculdade Sandspeg, porque eu visito outras faculdades e o atendimento da Faculdade Sandspeg é melhor. E quando eu falo é melhor, eu digo, é mais humano, é mais atencioso. Eu tenho pessoas realmente que respeitam os valores da faculdade, que um dos valores da faculdade é o afeto. Então, tudo isso conta, tá, gente? No comportamento de como esse cliente é tratado. Dessa forma, fazendo esse mapeamento, eu consigo criar a solução para uma demanda que está querendo essa solução. Tá? E assim, eu tenho mais chance de sucesso no mercado. Tá? Outra coisa importantíssima aqui, né? É fazer pesquisas de mercado. Depois de analisar o seu negócio, lembra que eu falei que eu visito outras instituições? Isso é pesquisa. Depois de analisar o meu próprio negócio, olhar para dentro, é a hora de olhar para fora. Você deve conhecer o seu mercado de atuação e entender os consumidores. É preciso saber como que eles se comportam e como são os hábitos de consumo. Quais as suas necessidades? Como eles procuram resolver? E se já encontram soluções para isso? Porque aí eu vejo a solução e nada secreto, tudo se copia, eu vejo lá o que o outro está fazendo e faço tão bem quanto o outro. Então, as pesquisas de mercado são as ferramentas usadas para isso. Você pode trabalhar com dados de pesquisa já realizada por outras empresas e pode fazer a sua própria. Mas você pode também ter pesquisas frequentes, entendeu? Entrevista com seus próprios clientes, você pode usar questionários, grupo de discussão, realmente perguntar para o seu cliente, perguntar se está tudo bem, fazer uma ligação de surpresa. Até essa rotina de conversar com o seu cliente é importantíssimo para entender a importância dele também na sua instituição. Então, são estratégias que não são geniais, não tem nada de ciência de foguete aqui, mas as empresas não fazem, porque estão presos na sua rotina, nas suas soluções, querendo só captação, captação de novos clientes, não cuidam dos clientes que já estão. Eu digo isso com um pouco de propriedade, porque a minha dissertação do mestrado foi sobre isso, sobre fazer com que o cliente permaneça na instituição. Então, nas pesquisas de mercado, um dos aspectos mais importantes é a análise dos concorrentes. Primeiramente, você vai identificar se existe concorrente para o seu produto, ou seja, empresa que disputa o mesmo público-alvo que o seu negócio, e a partir dessa análise, você vai identificar quais são as lacunas do mercado que você pode preencher, caso a empresa não esteja atendendo. Então, você pode também visitar outras instituições que fazem o mesmo que você e ver o que eles não estão fazendo tão bem feito, e ali você ajustar, porque aí você vai ser conhecido não lá na outra diferente, sabe? Então, depois de você conhecer o mercado, você já pode definir as bases de segmentação que vão determinar o seu público-alvo. Escolha critérios que sejam relevantes para o seu negócio, conforme os tipos de segmentação que mostramos antes, geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental. Em uma loja de sapato, por exemplo, os critérios de gênero, renda, estilo de vida e frequência de compra tendem a ser importantes para a segmentação do público-alvo. Por quê? Porque você pode segmentar os consumidores entre homens, mulheres, classe B, C, conservadores, inovadores, compradores, recorrentes ou ocasionais, entre outras variáveis que você pode determinar ali. E aí você que vai, dentro da sua estratégia, entender o que você vai utilizar para segmentar. para definir o público-alvo, a partir da segmentação, também é importante analisar o potencial de cada segmento. Assim, você vai identificar a atratividade do seu público-alvo e até a viabilidade mercadológica do seu produto. Então, você avalia, por exemplo, se o segmento tem um volume considerado de consumidores para rentabilizar o seu negócio, se o público tem poder aquisitivo para as suas soluções, ou se a necessidade que você atende é facilmente suprida por outro produto. É possível, por exemplo, que o grupo de consumidores esteja em crescimento, como o número de gamers, por exemplo, entre pessoas mais velhas. Isso é uma tendência que está acontecendo. Então, está aí uma boa oportunidade de público-alvo nesse mercado. Por exemplo, na educação, está todo mundo falando porque o futuro é tecnologia, inteligência artificial. E a demanda de cursos para isso é enorme. Mas a barreira de entrada é muito alta, porque muita gente acha que não consegue lidar com isso, não sabe. Ah, porque eu vou ter que programar. Meu Deus, meu Deus. Gente, precisa começar. O começo não é com o ensino superior. O futuro é você fazer minicurso, microcurso, microlearning. Também em faculdades, como a Faculdade Santos Peg vai fornecer para vocês em breve. E com esses microlearnings, eles vão montando e aos poucos você vai entendendo pedaços, digamos assim, dessa formação mais completa, que é o ensino superior. Então, essas formações breves, essas micro aprendizagens vão trazer você para a aprendizagem maior ao longo prazo. Então, com a segmentação do mercado e as análises de cada segmento, você pode definir o seu público-alvo. Utilize diferentes critérios e características para criar uma descrição completa e específica do segmento que otimize a criação de estratégias para os consumidores. Você pode escolher um ou mais segmentos de mercado que o produto atende melhor. Mas é importante criar estratégias pensando em cada um deles. Se as características dos segmentos são diferentes, a forma como você os atinge também tem que ser diferente. Novamente, o mesmo panfleto por cada de 18 não é o mesmo panfleto por cada de 88. E se você fizer isso, você não sabe nada de cliente. Desculpa, isso acontecia 10 anos, 20 anos atrás. Hoje, nós estamos numa geração mais personalizada, que eles querem uma abordagem mais humana. Eles querem... Poxa, você já sabe quem é o seu cliente. Então, atenda ele com a informação que você tem. Já que ele respondeu a sua pesquisa, você fez ali a pesquisa de mercado, agora usa essa pesquisa a seu favor. O mercado é sempre dinâmico. Então, podem aparecer novas tendências de comportamento também. Então, é outra coisa que é importantíssima. Você está de olho nas tendências, gente. Vocês precisam saber o relatório da McKinsey, todos os relatórios que aparecem, tendências, o Fórum Econômico Mundial. Você tem que entender de novos hábitos de consumo, novas tecnologias, novos concorrentes, novos produtos substitutos. Entender que alguns segmentos já estão acabando. Acabei de falar agora o que vai substituir a educação superior. Não vai substituir, mas vai segmentar essas micro aprendizagens. As pessoas, às vezes, querem só desenvolver uma competência, não querem fazer uma faculdade inteira. Então, por isso, acompanhe de perto as mudanças, realize pesquisas com o público para você manter a sua empresa sempre atualizada. E outras coisas, existem as tendências também que são espumas, que, assim como aconteceu com o metaverso, o carro elétrico que está vindo com força, mas é uma espuma por enquanto. Por que é uma espuma? Porque tem uma maré de empresas de veículos automotivos elétricos que seguraram a produção de veículos elétricos. Ah, mas a Tesla, beleza, a Tesla é uma coisa. Mas nós ainda não temos infraestrutura preparada para um mundo totalmente elétrico. Oh, nunca parei para pensar nisso. É, pois é, você não chega em São Paulo, meu anjo. Tá? E se chegar, tem que ser por um caminho só e, ó, tem que abastecer bem. Porque se pegar um carro totalmente elétrico, dependendo do lugar que você for, você não chega. Tá? Porque não tem onde abastecer, meu anjo. Então, toda essa situação, você tem que entender a tendência, mas também está ligado se isso é uma tendência para hoje, para amanhã. E são as inovações, inovações H1, H2, H3. Mas aí fica para um outro momento eu explicar sobre isso para vocês, tá? Mas fiquem de olho nas tendências, mas tenham senso crítico para entender essas tendências. Então, o mercado é sempre dinâmico. É, sempre dinâmico. Você precisa conhecer o público, o seu público-alvo, com certeza. Tá? Então, digamos que você tenha percebido agora o que é o público-alvo. Vamos colocar aqui um exemplo bem descrito aqui para você. Moradores da vizinhança da loja em um raio de 5 quilômetros em área urbana e residencial, faixa etária de 30 a 50 anos, casados ou com filhos pequenos, renda familiar de 5 a 10 mil, com ensino superior completo, estilo de vida caseira e familiar, interessados em saúde e bem-estar, preocupados com a qualidade do que compram. Entendeu? Isso aqui é um público-alvo para academias, isso aqui é um público-alvo para escola, isso aqui é um público-alvo para mercado, tá? Então, perceba que a descrição passa por todos os tipos de segmentação para criar o público-alvo completo. Dessa maneira, as campanhas que você cria se tornam mais certeiras, tá bom? Então, quais são as melhores ferramentas para ajudar a definir esse público-alvo, né? Hoje em dia, a gente tem o Google Analytics, que nada mais é do que uma ferramenta de dados primários, Já que você coleta diretamente do público que acessa o site, né? Dessa forma, você consegue entender melhor o perfil e comportamento dos consumidores. Outra ferramenta chama SEMrush, que ela é uma ferramenta que oferece outras ferramentas poderosas de análise de mercado, de concorrência. Então, você pode usar a ferramenta de pesquisa de palavra-chave e entender tipos de dores e dúvidas dos consumidores, como que elas, que perguntas que eles colocam ali para chegar em tal site, etc. Outra ferramenta é a ferramenta de social analytics, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar, só que ela busca os dados das redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, entre outros. Então, você pode conhecer melhor o seu público que consome a sua marca ou que segue a sua marca, além de monitorar menções a determinados termos que revelam o que eles estão pensando, o que eles estão buscando, tá? O que está em alta, né? Que é o Trend Topics, que eles falam, que é os tópicos de tendências, tá? O Google Trends, que ele serve para analisar as tendências de pesquisa no buscador, assim você pode entender os interesses que estão crescendo. E, é lógico, os institutos de pesquisa, né, gente? Como eu disse, você também pode coletar dados secundários, né? Na pesquisa de mercado, relatório de pesquisa, você pode fazer pesquisa. aqui eu coloco para vocês o Typeform, Google Formulários, SurveyMonkey, que são ferramentas para você utilizar para pesquisa. Vocês que da Faculdade Santos Pec, por exemplo, que vocês têm o pacote Hoffs, vocês têm o Microsoft Forms, tá? Que ele também é igual ao Google Formulários, que ele é utilizado para você fazer pesquisa. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre isso, como fazer pesquisa com Forms, tá? Eu explico passo a passo ali para vocês, tá? E, além disso, de todas as pesquisas que vocês podem fazer, também tem os institutos de pesquisa e associações profissionais, que também costumam fazer pesquisa com seus próprios consumidores. Então, tem a Associação Brasileira de Supermercados, aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville, tem a Assige, tem a própria CDL, Toda cidade tem uma associação comercial ou uma central de lojista, né? Que é a CDL. Então, busquem esses lugares, esses lugares, essas associações, elas têm dados importantíssimos sobre a região, sobre o mercado que você quer atender, que você vai trabalhar. Então, aqui para finalizar, eu coloco para vocês aqui os principais erros. Primeiro erro é basear-se em suposições. Eu trabalhei com alguns profissionais que eram cheios de amor, cheios de ideias, mas poucos dados. Era muito, ah, eu li o livro da Disney e agora eu vou atender incrível. Eu li o livro da Netflix e eu vou atender incrível. Cara, eu também li. também utilizei na minha dissertação. São livros maravilhosos, mas são realidades específicas, são situações específicas. Então, eu não posso colocar aquilo como verdade absoluta, até porque eles trazem os dados da Disney. Tá? Ah, mas a Disney, sim, é um mundo lindo, realmente eles fazem um trabalho incrível lá. Mas como eu adapto isso para o meu, o meu mundo aqui? Né? Então, eu não posso ficar achando, eu tenho que me basear em dados, eu tenho que trazer ferramentas de mercado que são utilizadas em empresas preferencialmente parecidas com a minha. Tá? Então, eu escolher um segmento muito abrangente também, eu não, é um erro graço, né? Eu colocar um, ah, é exatamente o que eu estava falando lá no começo, eu fazer uma pesquisa com todos os meus clientes, meu cliente de 18 até 88, e traçar uma linha reta de como eu vou abordar. Não! Não posso! Tá errado! Por quê? Não é que tá errado, é que vai trazer um resultado míope, a média, e essa média me traz uma decisão. Então, eu tenho que fazer pequenas pesquisas, ou pesquisa com todos, fazer recordes, fazer análises, para eu desenhar uma abordagem assertiva. Tá? Então, escolher um segmento com baixo potencial também é um grande erro. Se você pode escolher um segmento de mercado que não pode comprar seus produtos, que tende a desaparecer nos próximos anos, ou que não tem qualquer fidelidade às marcas, talvez não seja um negócio interessante. Ah, eu vou fazer um curso de faculdade de apicultura aqui em Rainville. vai ter público? Talvez, talvez, talvez tenha. Talvez tenha, pessoal que cuida de abelhas ali. Mas será que vai formar turma? Então, tem várias coisas para serem analisadas, então, eu tenho que entender realmente como funciona para eu desenvolver uma solução, como os meus clientes funcionam para eu desenvolver uma solução personalizada para eles. então, público-alvo deve entrar no seu planejamento de marketing. É um conceito já bem conhecido, não é apenas nas empresas, mas em qualquer projeto que precise direcionar a sua estratégia para um determinado grupo de pessoas, tá? E você que agora teve essa aula sobre como definir o público-alvo da sua empresa, faça uma boa segmentação de mercado a partir de dados reais sobre os consumidores e concorrentes. esse é o passo principal para você começar a ter sucesso nos seus negócios. Bom, vou finalizar aqui o compartilhamento da minha tela com vocês, lembrando que eu sou o professor Fernando Novaes da Silva, se você gostou do que você viu aqui até agora, você mande esse vídeo para os seus colegas, amigos aí, deixa um like, aquela coisa do like, comenta, curte, compartilha, manda para todos que você acha que precisam dessas informações, isso aqui não é um canal fechado, é um canal de um professor que estuda bastante para trazer esses dados para compartilhar com vocês e é lógico, eu compartilho com todos, o meu público-alvo são os meus alunos, então, se você é meu aluno e quiser entrar em contato comigo, fernando.com.br se você não é meu aluno e quer entrar em contato comigo, fernando.com.br também. Mas, de qualquer forma, eu sempre faço todo o meu conteúdo pensando principalmente em quem vai precisar, que são vocês todos, né, eu penso, ah, pô, mas aí, Fernando, qual que é o seu público-alvo? 18 ou 88? Cara, qualquer um que assistir esse vídeo e entender que ele é importante para o seu negócio, tá? Eu só fiz isso porque realmente eu vejo vários materiais por aí, mas não tão deschaveados quanto eu coloquei aqui, por isso que eu fiz esse plano nesse formato para vocês, tá bom? Então, vou finalizando aqui meu vídeo, uma boa semana para todos vocês, porque eu estou aqui filmando, né, não sei se para você aí é de dia, de tarde ou de noite, para mim aqui é um finzinho de tarde e uma segunda-feira, então tem uma semana inteira para frente, tem um semestre todo para frente, que eu estou no começo do semestre, aqui do segundo semestre de 2023, Fernando de Professor, me acha aí nas redes sociais, arrobafernandaprofessor no Instagram e Fernando Rovaz da Silva no LinkedIn também, também tem coluna cerebral, tem um podcast coluna cerebral no Spotify, aqui no YouTube e em breve também no TikTok. Um beijo a todos e tchau!